E aí, agora doeu um pouquinho, né, Lobinho? Opa, essa é minha chave! Ué, foi você que deu ela pra mim. Desgraçado! Tchauzinho! Opa, peraí! Olha aqui, enganar pra vencer é o meu truque! Fica tirando onda com a minha cara! Sorum! Fica tirando onda com a minha cara! Fica tirando onda com a minha cara! Eu sou o seu! Pochete! Ai, caceta, minha paciência acabou! Se você quer tanto apanhar assim, tudo bem! A partir de agora, seu desgraçado, eu vou te mostrar o verdadeiro poder do Tekai Kenpo! Tekai Kenpo! Robo no Kamai! Trocar o alien network! Um corte, voa dor? E aí, o que você achou do meu soco revestido de Tekai? Bem poderoso, não é mesmo? Gepo! Você é mesmo um amador? Se pensa que pode pegar a minha chave e fugir assim na boa, sem mais nem menos! Eu sou um lobo. Eu vou te perseguir e te devorar até a morte. Ah, porra, você ainda está vivo. Não pretendo fugir. Eu também não pretendo ser morto. Muito menos te perdoar. Perdoar? Você está sentindo pena da Nicole Robin, é isso? Apenas um descuido pode abrir brechas na sua postura, cara. Se você tem tempo para ficar pensando naquela mulher imbecil, então devia pensar em como se safar daqui e sair com vida primeiro. Toma cuidado com suas palavras. Escuta aqui, eu imbecil. Eu sou do tipo que acumula raiva. Olha aqui, se você continuar assim, nunca vai conseguir me vencer. E olha que você já apanhou pra caramba de mim. Mas se não foi o suficiente pra você... Recai quem pôr, mateiro! Aproveita pra rir. Enquanto você ainda pode.